O que você faria para ser o próximo sucesso do YouTube? Dave Spencer vai fazer de tudo! Vai dar um salto radical de bicicleta, filmar uma vovó andando de skate e até investigar um grande roubo. E enquanto ele aprende como se tornar um influenciador, você vai rir muito com as enrascadas em que ele se mete. Kid YouTuber é uma série de livros com ação, aventura e muita comédia. Kid YouTuber, mais um sucesso da editora Fundamento no site e nas livrarias. Tchau!